Fala pessoal, tranquilidade, quem fala com vocês é o Junior. Bom pessoal, hoje é um vídeo sobre sidequests. Bom pessoal, vou ajudar vocês a cumprir a sidequests do Kenneth. É o seguinte, Kenneth é um NPC aqui no jogo, que ele promete grandes riquezas, muitas coisas para nós, porque ele é um nobre. Você pode localizar ele nesse ponto que eu marquei aqui no mapa para vocês. Nesse ponto ele fica próximo da terceira igreja de Marika. E como é que a gente chega lá? Saindo aqui do primeiro passo que é onde a gente começa o jogo, a gente vai chegar nessas ruínas. Aí a gente anda todo esse caminho aqui, a gente pega a parte de cima, em vez de a gente descer o mapa a gente some. E a gente vai chegar nessa construção que eu estou mostrando para vocês. Ah, você veio para me lhe dar sua... Bem, isso é... Isso é muito bom, mas, hum... Não, não... Não, mas o apoio é muito apreciado, até mesmo de um Tarnished. Mesmo de as notícias, a nobilidade não é prejuízo para servir a verdadeira ordem. Você pode ter ouvido de mim. Eu, Kenneth Hight. Nesse ponto em linha é o diretor de Lymgrave. Young Tarnished. Eu gostaria de você ter um boon. Eu quero que você tenha me descer o meu porto. Ele está no sul, além da mistura. Um comandante de Stormvale foi levado. Um louco! E um louco para a frente. Simplesmente obsesionado com o sangue. Que cara idiota, velho! Deixe-me voltar para mim. Oh, eu vejo. Você deseja saber o recompense? Não se preocupe. O grande Kenneth Hight é conhecido por sua grande grandeza. As festas vão ser loucas, de fato, no início do meu porto. Sim, agora, me permitem... Eu vou levar muito cuidado para evitar o Tarnished hunts de Godric, que eu estou em seus braços. Esses depravidos que estão obsesados com sacrifícios, Tarnished como você, por causa de grafitar. Honestamente, Godric é nada mais do que um Jumpto-pão-pão-pão. Senhor! Não me engano se rir. Primeiro, ele se escondeu entre as pessoas de homens para fugir da capital. E depois, se escondeu de Redan, naquele castelo. E depois, ele insultou Melania, perdeu a ela na batalha, só para lutar suas boas, em vez de morrer como um homem. Ah, ele não tem desculpa? A blusa de garrafa de grande garrafa? E se pensar, ele é o sangue de Godric, o último da linha de Goldene. Você quase não saberia como olhar ele. Sim, eu quase me sinto desculpa por aquele cara, mais que eu penso disso. nessa estradinha que está mostrando aqui. Falando nisso, aqui no meio, você pega o mapa do jogo, para a segunda parte do mapa aqui, e continua descendo. E a gente vai chegar nesse forte aqui. Nesse forte, a gente tem que limpar o forte, e matar um cavaleiro específico, que vai dropar uma cinza para a gente. cinza da guerra, corte sangredo. Essa aqui parece boa. Uma dica extra, pessoal. Nesse mesmo forte que eu estou dando a dica para vocês, já vou comentar isso, porque em outro vídeo que eu vou gravar, vai ser específico para isso. Mas a gente consegue pegar a metade do medalhão de detos, que a gente vai usar mais para frente no jogo. Ele fica na torre mais alta desse castelo. Caraca, 30? Eu devo estar com umas 10 horas, 11 horas de jogo. Ah, é meu soldado. Bom, e agora como é que a gente continua a sair de Quest? Depois de você pegar esses itens que eu falei para você, e ter matado o cavaleiro, a gente vai sair do Forte. Nós vamos voltar de novo lá para a Terceira Igreja de Marica. Se você já tiver pegado o ponto, você pode voltar daqui. E nós temos que voltar de novo e conversar com o NPC. Ah, eu estava esperando por você, com um brilhante de respirar. Ah, você conseguiu recuperar o meu fort? Ah, excelente notícia. Justo maravilhoso. E o reino de morto para o botão. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, eu sabia que eu estava certo de confiar em você. Agora, aqui está a sua recompensa, como prometido. Vá-vindo. É tudo o seu. Bem-vindo, é hora de me ir para o portão. Eu tenho muito a fazer. Primeiro, eu tenho que reestabular a comunicação com os demihumãs. O que é esse look? Você não acredita em mim? Bem, sob o ardeiro, se juntar com os demihumãs é possível. Não é possível. Até o vulgar não será deixado por trás, sob o reino de verdadeiro ordem. Por isso, eu, Kenneth Hite, próximo em linha, como o reiador do Limgrave, tenho esperado a manter a sua mão. Só você assiste, meu amigo. Só você assiste. Por que você gostaria de entrar em meu serviço? Eu vejo as coisas brancas no seu futuro, estoutor warrior. Entra em meu serviço e aprende as trabalidades das Erd Trees verdadeiras ordens. E quem sabe, talvez algum tempo, na linha, a graça de ouro vai voltar para aqueles tarnados olhos de seus. O que você diz? Um bom acordo, não é? Muito bem, muito bem, verdadeiro. Eu sabia que eu vi algo em você. Eu vou te esperar no meu ford. Nós vamos manter a cerimônia para a sua noite lá, eu acho. Eu vejo grandes coisas em frente de nós. Nós estamos realmente, por isso, ameaçados. uma vez. Ah, você, não é? Eu acho que você deve ter visto até agora, sim. O estado de surdo de minha ford. Ou, talvez, é uma fã fã para uma terra ser sem um governador. E um deve ser encontrado com haste, e não aquele óbvio Godric, mas um verdadeiro e cumprido Lord da própria lineage para tomar as regras de Limgrave. Eu me desculpe, ter levantado suas esperanças, mas eu não tenho a autoridade para você para o regras como as coisas estão. O grande Kenneth Hite me envia a sua sinceridade. Mas agora, eu vou começar minha procura post-haste por um verdadeiro e cumprido Lord da própria lineage para tomar as regras de Limgrave. Eu tenho que começar minha procura para uma verdade verdadeira. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais!